Esse é um dos piores dias da minha vida. Imagine que um amigo que você faz calma no Discord ou de um app parecido desistir do seu canal, que você tinha muita dedicação. Sim, esse é o caso do Ceará Bom. E eu já expliquei. É um dos dias mais certos da minha vida. Mas então, fala, fala galera. Aqui é o Davi. E então, né. Eu tenho preentes do que ele falou e ele disse que ia abandonar a internet. Eu espero que ele volte. Eu não sei que foi os pais dele que disse pra ele parar de ter a carreira de YouTuber. Mas isso me deixa muito triste de perder um amigo que eu adorava. Eu te amo, Ceará Bom. Essa foi a pessoa que me acolheu, que eu amei, que os vídeos dele são muito bem editados e tal. E foi ele que fez eu rir na live do Rio Bom. Eu vou sentir muita saudade dele. Faz tudo se você se emocionou.